Sai do chão pra ver o chão Vem pra cima Diz assim, vá Eu sou tragueiro Sou guerreiro Eu sou solteiro Eu sou mais que eu Eu sou feio Sou guerreiro Eu sou o governo Eu sou mais que eu Eu sou Mike Eu sou mais que eu Eu sou mais que eu Eu sou que eu Eu sou mais que eu Eu sou do... Eu sou do... Eu sou do... Eu sou feliz Eu sou de... Vai pessoal�대 Eu sou do... Eu sou do futebol, eu sou do carnaval, eu sou do futebol, eu sou do futebol. Eu sou do futebol, eu sou do futebol, eu sou do futebol. Eu sou do futebol, eu sou do futebol, eu sou do futebol.